As fortes chuvas que atingiram a cidade de Bom Jesus do Galho terminaram em tragédia. Presta atenção aqui ó, um idoso de 71 anos, portador de Alzheimer inclusive, né? Ele foi arrastado pela enxurrada e morreu afogado na noite do último sábado. Gente, mas que tragédia, hein? Mas que tristeza, hein? Ah, meu Deus. A Vivian Dias tá de volta pra contar esse caso trágico de Bom Jesus do Galho, né, Vivian? Notícia muito triste, né, Niko? A gente fica realmente abalado com tudo isso. Olha só, a vítima é Silvio Correia de Faria, de 71 anos, viu? O corpo foi encontrado pela polícia cerca de 300 metros de onde ele morava no centro da cidade. Segundo a polícia militar, com a chuva, o córrego nos fundos da casa, né, do idoso, transbordou e saiu arrastando o que tinha pela frente. Os policiais tentaram encontrar o homem na noite de sábado, mas com a falta de iluminação acabou prejudicando o resgate. Neste domingo, os policiais retomaram, né, as buscas e conseguiram localizar o corpo de Silvio, ainda no córrego, a 300 metros da casa. De acordo com a PM, vários móveis e utensílios na casa do idoso foram destruídos também pela enxurrada. Volto com você, Niko. Obrigado, Vívia, por sua informação aí, né, que tristeza para os familiares, né? Que Deus possa confortá-lo, né? A chuva acaba causando muita tragédia, né?